LULUZINHA É uma estrela brilhar Nunca é surpresa se alguém vem lhe agradar Vem lhe agradar LULUZINHA, LULUZINHA Eu vou dizer porque Quero estar no mesmo jogo com você E estar nessa aventura Sempre junto com você Quero estar com LULUZINHA outra vez Quero estar com LULUZINHA outra vez Minha mãe quer que eu aprenda a tocar um instrumento musical Ela disse É melhor você começar enquanto é jovem, como Mozart Quando ele tinha 4 anos, ele era um gênio musical É, mas naquela época Todos os programas legais de TV ainda não existiam Enfim, ela disse pra escolher um instrumento que eu quisesse tocar Eu pensei no piano, mas não Eu sempre esqueço as teclas A gaita escocesa, eu não sei falar a língua dela Como é que eu vou conseguir tocar? Então, finalmente, eu escolhi o instrumento perfeito Pra quem não gosta de praticar A gaita de foles Elas são ótimas porque ninguém nunca sabe dizer o que está tocando E geralmente dizem a você pra parar muito antes do que devia Ainda bem que estamos construindo nossa espaçonave neste local secreto É, não queremos que ninguém fique sabendo Como espiões, LULU e Aninha Oi, gente LULU e Aninha Como nos encontraram? Todo mundo sabe do seu local ultra secreto Que negócio é esse? Hã? Não reconhece uma espaçonave quando vê uma? Acho que não, bolinha Bem, essa aqui é feita especialmente pra nos levar a Marte Ai! Cuidado, saiam daí Segura Conseguimos 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 Eu cancelaria essa viagem a Marte, bolinha Acho que deviam escalar árvores em vez disso Me dá uma mão, caraquinha Pronto, estamos apontados pra Marte A gente pode ir, bolinha? Eu tenho que perguntar ao controle da missão A gente pode explorar algum, mas quem manda é você Tudo bem, LULU Mas tem que levar alguma coisa que precisaremos pra explorar Marte Suprimentos básicos Sanduíches Opa! Legal, Aninha Agora nós vamos explorar o espaço de verdade Rápido, vamos partir antes que as garotas voltem Isso vai ser útil Eu soube que tem rios em Marte Eu mal posso esperar pra nadar em outro planeta Pronta pra partir, comandante Aninha? Estou sim, Capitã Lulu Eles partiram sem a gente Espera aí Isso aqui não era pra ser verdade Era de mentirinha Nós já esperamos uma hora e eles não voltaram Acho que Marte deve ser muito longe pra eles demorarem tanto pra voltar É dos meninos, aqui diz Estamos em Marte, está tudo bem por aqui Diga pras nossas mães que não vamos voltar pro jantar Puxa Socorro, estamos sendo atacados por marcianos Chamem a polícia Socorro, polícia Os meninos estão sendo atacados Polícia Guarda McNab Guarda McNab Rápido, os meninos foram atacados Atacados? Meu Deus Nossa, maneiro Onde eles estão, Lulu? Em Marte Eles construíram uma espaçonave No começo achamos que era faz de conta Mas eles foram pra Marte Olha! Eu acho que os meninos estão enganando vocês, mocinhas Os meninos curtiram com a nossa cara de novo Que barato! Elas foram pedir ajuda à polícia Hahahaha Depressa, arrumem tudo antes que a Lulu e a Aninha voltem Pensei que nós íamos brincar juntos Mas eles só querem curtir com nossa cara Ah, é? Eu também sou boa nisso Oi, amigos Graças a Deus vocês voltaram Eu estava tão preocupada Tentamos pedir ajuda à guarda McNab Mas ele não acreditou que vocês tinham ido a Marte O que aconteceu? Bem, depois que aterrissamos em Marte Apareceu um marciano pulando de uma cratera e veio atrás da gente Aí eu pulei em cima dele Eu também E eu? Nossa, vocês são tão corajosos Mas e se esses marcianos vierem atrás de vocês? Ah, ah, ah Eu vou me esconder lá em casa Nós enganamos ela de novo Legal, Aninha É com você Um disco voador Um disco voador Um disco voador Ele voou pelo céu e eu vi um marciano saindo dele Puxa, assustamos mesmo elas Agora estão começando a imaginar coisas Preparar para partir Sim, senhor, capitão Gente, olha Não Não O que é que é isso? O que é isso? O que é que é isso? Oh, apaixonado, barcido Passeão Isso aqui parece... Não se mexa, mano. Sai pra lá, sai pra lá. Relaxa, abolinha. Somos eu e a Aninha. Tinha que ver a cara de vocês. O que estão fazendo? Assustaram a gente. Mas que palhaçada. Foi a mesma brincadeira que fizeram com a gente. Mas já acabou, com certeza. Vamos, vamos amar-te de verdade desta vez. Oba! Preparar para partir, Capitão Bolinha. Contado. Nossa, Bolinha. Parece que é de verdade. Deve ser, porque é de verdade. Tudo que o foguete precisava era de um Zibok 2 Plutônio na Estrade. Na verdade, esse sanduíche também servia. Já repararam que ninguém fica feliz com o tipo de cabelo que tem? Como a minha mãe. Ela odeia tanto o cabelo dela que paga alguém pra dar um jeito nele toda semana. E a minha amiga Aninha, ela não gosta do cabelo dela. Ela queria que fosse encaracolado. E eu tenho o cabelo encaracolado e queria que fosse liso. E o meu pai, ele é o único que eu conheço que não tem nada a reclamar. A minha amiga Aninha tem um gato chamado Sinal, porque ele tem um sinal branco na ponta do rabo. Ele é um ótimo gato, mas eu acho que ele tem uma cabeça esquisita. Na última vez que eu fui à casa da Aninha, eu vi o Sinal bebendo no vaso sanitário. A Aninha disse que os gatos sempre fazem isso, porque a água de lá é geladinha. Eu só queria saber, como é que ela sabe disso? O caso do tambor desaparecido Meu tambor, meu tambor, meu tambor, meu tambor, meu tambor, meu tambor. Não se preocupe, Alvin. Vamos achar quem fez isso. Quem fez o que, Alvin? Alguém roubou o tambor dele, Bolinha. Ele tá muito chateado. Meu tambor, meu tambor, meu tambor. Ele não parece muito chateado. Meu tambor, meu tambor, meu tambor, meu tambor. É que ele tá... Alguém pegou o tambor bem no jardim dele. Você mora na casa, ao lado do Alvinho, Lulu. Vai ver que foi você. O quê? Quem foi que pegou? O Bolinha pegou. O quê? Devolve o meu tambor. Ah! Ah! Te peguei! Ah! Socorro, Alvinho. Espere. Eu não peguei o seu tambor, mas eu posso te ajudar a encontrar. Você pode me ajudar a encontrar? Claro! Me mostra onde viu pela última vez. Vem! Eu botei ele aqui, entrei. Quando eu saí, ele tinha sumido. Tem certeza que pode encontrá-lo? É claro que eu posso. É claro que eu posso. Porque... Sou... Uma aranha. Ah, meu Deus. Uma aranha de novo? Não. Isso mesmo. Assim como uma aranha, eu teço minha teia pra pegar ladrões. Eu não vejo uma teia. Mas eu vejo uma pegada. Eu não tô vendo. Isso é porque você não tem olhos treinados. Não é como a aranha, o mestre em disfarces. Bem, senhor mestre. O senhor não tem um disfarce? Bem pensado, eu tenho que pegar um. Este disfarce é perfeito. Seu pai vai pensar que estou olhando pro outro lado. Eu vigio sem ele saber. Como assim o meu pai? Ele não tem nada a ver com o tambor do Alvinho. O seu pai pegou o tambor e eu vou provar. O pai da Lulú pegou? Alvinho, peraí. Ele tá tirando um cochilo. Ele está sempre tirando um cochilo. Me liga, me põe no chão. Então você acha que se o sapato do papai se encaixar na pegada que você encontrou, isso prova que ele pegou o tambor do Alvinho? Mas é claro, é alimentar. Só que não tem sapatos aqui. Isso requer medidas drásticas. Drásticas? Quer dizer malucas. Anda, Alvinho. Vamos logo sair daqui. Meu pai vai acordar qualquer minuto. Ei, volte aqui com o meu sapato. Pare. Mas que criatura esquisita. Acho que preciso de óculos novos. Essa foi por pouco. Foi mesmo, Bolinha. Você vai nos meter em encrenca. É, ainda bem que estou disfarçado. Então, se o sapato não vem à pegada, a pegada vai até o sapato. Como é que eu deixo você me convencer a fazer essas coisas, Bolinha? Eu não estou enxergando. Já passaram cinco minutos. Acho que estamos salvos. Puxa, é muito mais divertido quando Bolinha é o Aranha. O antigo uniforme da banda do papai. Ele tocava tambor. Nossa, isso me deu uma grande ideia. Não, Bolinha. Meu pai vai ficar doido se quebrar isso. Lulu, este tambor vai solucionar o caso de uma vez por todas. Escute o que nós temos que fazer. Quando eu descobrir o que está acontecendo... Se alguém roubar o tambor do meu pai, Bolinha, você vai se arrepender. É exatamente o que vai acontecer. É só observar. Poxa, foi o meu pai que pegou o tambor do Alvinho. Eu disse que tinha sido, viu? Ele pensa que o pequeno não é tão ruim assim. Eu não acredito, você está certo. É. Alvinho estava batucando sem parar. E o seu pai não conseguia cochilar. Eu devia saber que você estava por trás disso, Bolinha França. Você não vai escapar de mim facilmente. Ah, não. Eu não queria quebrar o tambor do Alvinho. Eu só não estava aguentando o barulho que ele estava fazendo. Papai, é... Esse tambor é seu. Meu antigo tambor da banda. Acho que meu pai vai finalmente tirar uma soneca. Papai me levou para a escola no outro dia e ficou furioso quando ficou preso atrás de um carro da autoescola. Ele dirigiu rápido, pisou no freio, ele chegou bem perto e ficava gritando sem parar. Esse cara não sabe dirigir. Ele vai rápido, pisa no freio, dirige bem perto e fica andando sem rumo na rua. Foi aí que eu reparei que todas as pessoas que estavam na rua estavam gritando e acenando com os braços para o aluno da autoescola. Até o professor do carro estava gritando. Foi aí que eu descobri por que tem tantos motoristas ruins nas ruas. Isto é, assim que as pessoas fazem a autoescola e tiram a carteira, elas vão para as ruas tentar se vingar. Bebê na corda Bebê na corda Bebê na corda De zero a zero Você não quer um sorvete, Gloria? Cuidado com isso, Gloria Ai! Olha aqueles caras, Lulu Eles fazem de tudo para impressionar a Gloria Isso me dá nojo Em mim também, Bolinha Bolinha? Espere, madame Permita que eu ajude a atravessar esse cruzamento perigoso Não tem problema algum Ajudar as pessoas é o que eu faço de melhor Não, não, não precisa me agradecer Foi um prazer, senhora Mas eu não queria atravessar a rua Aham Meninos Minha habilidade com os patins com certeza vai impressionar a Gloria Oi, Gloria Se você pegou os meus patins só para impressionar a Gloria Então eu vou pegá-los de volta O que? O que eu tenho que fazer para a Gloria reparar em mim? Que tal uma medalha de ouro por bravura? Como aquele cara que salvou a vida de uma garota num prédio em chamas Nossa! Uma medalha de ouro por bravura Isso vai ajudar com certeza Mas quem o poderia salvar? Você podia salvar a Gloria de um afogamento Não, poderia pegar um resfriado Não, poderia pegar um resfriado E a Lulu? Você podia salvá-la de alguma coisa É A Lulu Eu podia salvá-la antes que ela batesse nas rochas com um barco Eu seria um herói com certeza Mas como vai botá-la num barco que vai bater nas pedras? Olá, minha amiguinha Você está muito linda hoje O que você quer emprestado? Nada Eu só queria saber se você quer ir passear de barquinho comigo, meu lindo docinho de coco Nada disso, bolinha Da última vez meu braço ficou doendo de tanto remar Ai Olha, eu vou remar minha Geleia de amendoim Ai Tá legal, bolinha É só se sentar e relaxar minha pétala de rosa Está tudo sob controle Espera Deixa eu proteger seus olhos delicados dos raios solares Legal O violão do seu pai Ah, tá tudo bem, Lulu Eu não sei tocar violão mesmo O que você está procurando? Olha É o monstro do lago Ah, me enganei Era apenas um submarino Não tem submarinos em lagos Ah, eu perdi os remos Não se preocupe, bolinha Eu vou nadar e buscar ajuda Não Isto é Você vai se molhar Estou preparado Eu vim de calção Nossa, isso aqui é sorte Aguente firme Voltarei pra te salvar num instante Depressa, bolinha A correnteza está me puxando Não se preocupe, Lulu Eu vou salvar você Nós vamos precisar de uma testemunha Para eu ganhar a medalha Carequinha, vá buscar o guarda McNab Vê se não deixe ela se machucar de verdade, bolinha Coitado do bolinha Deve estar muito preocupado E eu posso chegar à margem sozinha Aguente firme, Lulu Eu vou puxar você Espera aí Opa Desculpe, Lulu Bolinha Que maneiro É Pena que tem uma cachoeira Uma cachoeira Guarda McNab A Lulu está correndo perigo Vamos até lá Agora temos mesmo que salvá-la Aguente firme, Lulu Bolinha Por aqui, guarda McNab Aguente firme aí, bolinha É melhor deixar isso, povo Ei, procure outra pessoa pra salvar Toma Estamos salvados Você vai ganhar uma medalha por isso, Lulu Jornal Heroína Local Oi, Lulu Isto é pra você por salvar a gente Ah, bolinha, que amor Convencer nossos pais a comprarem um cãozinho pode ser dureza Então eu vou dar as dicas da Lulu para ganhar um cão Número 1 Não peça um cão Peça aos seus pais um lagarto, uma cascavel, uma tarântula E antes de pedir um morcego, vai acabar ganhando o cão mais bonito da cidade Número 2 Amarre uma cordinha no seu ursinho de pelúcia e ande com ele por todo o bairro Isso funciona melhor num sábado ensolarado quando seus vizinhos estão aparando a grama E se não funcionar, mude de tática Diga a eles que quer um irmãozinho E antes do que imagina, aquele cãozinho será seu E antes do que imagina, aquele cãozinho será seu